Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do portal AulaEAD para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês como criar um pendrive bootável. Isso mesmo, pendrive para você fazer a instalação de um sistema operacional no seu PC. Pode ser um pendrive bootável para um sistema operacional Microsoft, Windows, Windows Server, ou por uma versão, uma distribuição de Linux. Vamos lá? Primeiramente eu vou entrar aqui na internet. Eu vou mostrar para vocês aqui o site do Rufus. Você vai encontrar o link na descrição da videoaula. E eu vou baixar esse aplicativo com um aplicativo bem simples, bem fácil, um aplicativo open source, aqui é um aplicativo GNU, para criar o pendrive. Esse aplicativo é que ele vai criar partições tanto para BIOS mais antigas, quanto para BIOS UFI. Então vamos lá. Eu vou rolar aqui para baixo. Eu vou baixar aqui a versão portátil. O programa é bem pequenininho, tem menos de 1 MB. Já fiz o download aqui. Vou pedir já para abrir aqui direto. Ele já abriu aqui para mim na tela. E agora, aqui eu vou selecionar o meu pendrive. Nota que eu já estou com o pendrive espetado na máquina. Ele já achou um pendrive aqui, Prof. Ramos, F2 pontos. É um pendrive de 2 GB. Porque eu vou fazer aqui no meu exemplo, uma imagem do Linux Mint. Porque eu quero fazer uma próxima vídeo-aula da instalação e do Allbooting, da distribuição do Linux Mint e Windows 10 na mesma máquina, na prática. Não perca aí essa próxima vídeo-aula. Aqui, eu vou deixar a partição MBR ou BIOS UFI. Eu posso selecionar apenas UFI, MBR ou GPT. Nota o programa bem atualizado. Eu vou deixar aqui MBR ou UFI. O sistema de arquivos aqui está como FAT32, é o padrão. Eu posso mudar aqui para FAT ou NTFS. Vou deixar FAT mesmo. O nome do volume que eu vou dar para ele, eu vou chamar ele aqui de Linux Mint. E aqui, agora, eu vou selecionar ISO nesse botão aqui. Então, eu vou clicar aqui em selecionar uma ISO. E é esse passo que vai diferenciar aqui, por exemplo, você colocar uma ISO do Windows. Basta apontar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma ISO do Windows. Aqui eu tenho uma ISO, por exemplo, do FreeNAS. Eu vou vir aqui para o Desktop, na área de trabalho, e vou apontar aqui para a ISO do Linux Mint. Vou clicar, abrir. E agora, basta clicar aqui em iniciar. Lembrando que no momento que você iniciar, o pendrive vai ser formatado. Então, toda a informação que você tem lá vai ser perdida. Então, ou usa um pendrive novo, ou um pendrive que você não tem informações lá dentro que você vai precisar. Tá, vou dar um sim. Ele diz que a minha imagem de Linux pode ser colocada em modo DD ou modo ISO. Vou colocar aqui em modo ISO. Ok. Ele diz que vai apagar todos os meus dados. Ok, de novo. E agora, eu vou aguardar aqui a criação do pendrive bootável. Uma outra grande vantagem desse software Rufus é que é um software muito rápido para criar o pendrive. Você que está curioso sobre a distribuição Linux Mint, eu quero dar um toque aqui para vocês, que aqui no portal Aula EAD, você encontra um curso 100% gratuito com certificado para você aprender a utilizar a distribuição Linux Mint. Se quiser conhecer um outro sabor, também tem um curso de graça aqui do professor Rob Solvamonte para você dar os primeiros passos com o GNU Linux, Ubuntu Desktop. Então, você pode aprender a trabalhar com Linux Mint ou com Ubuntu, entre outros cursos que você encontra aqui no portal Aula EAD. Aqui, eu tenho um curso de servidor Linux com Debian, entre outros cursos, todos com certificado. Ele terminou aqui a criação da ISO. Eu posso fechar agora o programa e agora eu vou testar o pendrive aqui no meu computador. Eu liguei o computador aqui, entrei na BIOS. No caso aqui é uma BIOS Z-Mode de uma placa-mãe da ASUS. Eu uso aqui essas BIOS mais novas com ambiente gráfico. Eu não gosto muito de trabalhar nesse ambiente aqui, então vou apertar F10 aqui no meu teclado. Vou escolher aqui em Modo Avançado. Vou vir aqui em Boot. E vou selecionar aqui a ordem de Boot. Então, primeiro aqui está o HD da Seagate, ST2000DM006, Seagate Barracuda. Eu vou colocar aqui o Kingston DT, que é o meu pendrive. No caso, na sua casa, que normalmente vai aparecer o fabricante do pendrive que você utilizou aqui para montar o teu pendrive bootável. Então, eu escolhi aqui o pendrive. O segundo aqui eu vou deixar o HD. E o terceiro aqui está o Pioneer, que é o meu gravador de DVD aqui. Vou deixar assim. Vou apertar F10 para sair e salvar. E ele já abriu o menu aqui de instalação do Linux Mint 18.1 Cinnamon 64 bits aqui, que foi a ISO que eu utilizei. Tá, a instalação do Linux aqui em Dual Boot com Windows é um assunto para uma próxima videoaula. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar aquele joinha para a videoaula, se inscrever no canal. Quem já é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações. E conhecer as redes sociais do ProfessorRamos.com no Facebook. Assim você fica por dentro de todas as novidades no mundo de TI. ProfessorRamos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima.